Aqui o endereço e o Instagram. A sainha está 35, o casaquinho, desculpa, 25, 25. E o casaquinho? 35. 35. A calça aqui é 35, né? 35. E o top? PMG, muitas cores. Deixa eu mostrar aqui esse conjunto aqui. É um suede bem grosso. PMG. 35 a parquinha aqui, sem manga. O casaquinho. Deixa eu mostrar um shotinho. O shotinho está quanto? 25 mil, 30 MB. Shotinho? 25. 25. 25. E as cores? Vou fazer essas cores aqui. Muito lindas. Obrigada. Obrigada. Então. Obrigado.